Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder uma tag, né, sobre o meu canal do YouTube. Fazia um tempo que eu queria gravar essa tag, principalmente depois que o meu canal passou de mil inscritos, né, eu queria fazer essa tag pra vocês conhecerem ainda mais, né, apesar dos meus outros vídeos aí, eu já tenho falado bastante da minha vida, contado meus micos aí, né, coisa que nem precisava contar aqui no YouTube eu tô falando, então vamos fazer essa tag logo então. Gente, eu peguei aqui no celular as perguntas, foi até no blog da Nina que eu peguei pra poder responder essas perguntas aqui. Então, a primeira pergunta é, qual ano que o seu canal foi criado? Meu canal foi criado, se eu não me engano, acho que foi abril, março ou abril de 2015. Seu primeiro vídeo ainda está no ar? Tá, é um vídeo que eu fiz, assim, quando eu tava grávida, eu filmando, fazendo a mala da maternidade, nem foi pra, com a intenção de postar mesmo, de colocar no canal do YouTube. Eu fiz esse vídeo pra eu colocar, pra guardar de lembrança mesmo as coisas que eu tava levando pro hospital, e depois, né, ano passado eu resolvi postar. Foi incentivado por alguém a gravar vídeos? Não. Não tem ninguém perto de mim que gosta de gravar vídeo, não tem ninguém que gosta desse mundo, assim, eu que sou viciada em assistir vídeos do YouTube. Se deixar, eu fico... Eu não vejo televisão praticamente, eu fico só vendo vídeos no YouTube. Então, eu falei assim, ah, se eu gosto tanto de ver vídeo, gosto tanto de falar, eu vou criar um canal também, né, que aí as coisas que eu aprendo por aí na internet, pratico as dicas que eu vejo, eu vou dar a dica aqui no canal também. É... Todo trabalho de divulgação do seu canal veio de você, ou tem alguém mais experiente que te ajudou a divulgar? Basicamente, meu canal não tem divulgação, eu não fico, né, divulgando, assim, até porque eu sou meio lerdinha pra essas coisas de internet, assim. Eu posto, às vezes, no Facebook do canal, né, pra... Posto nos grupos, e só. Não tenho muita divulgação, assim, não. E quem me dera, né, ter a ajuda de um profissional pra divulgar, mas fazer o quê? Logo no começo, já tinha intenções em lucrar ou fez por hobby? Bem, logo no começo, eu tô no começo, né, gente? Tô com mil, mil cento e sessenta, alguma coisa, por descrito. Tô bem no comecinho ainda, meu canal ainda é um canal minúsculo, né, muito pequeno. Mas, no começo mesmo, foi com a intenção de passar dicas, de falar, porque eu gosto muito de falar. Então, pra mim, ligar a câmera e começar a falar, principalmente quando as pessoas vão e comentam no vídeo, eu adoro, porque aí eu sei que eu tô interagindo com as pessoas, né? Eu sei que teve alguém que assistiu, que viu e que comentou alguma coisa, perguntou alguma coisa, e eu adoro responder. Eu fico até pensando, quando o meu canal crescer mais, como é que eu vou fazer pra responder todo mundo? Acho que eu vou passar o dia inteiro lá respondendo, porque eu respondo porque eu gosto, não é por obrigação, não. Quanto tempo levou até começar a ganhar com seus vídeos? Bem, o meu canal é de março ou abril? Não sei, depois eu vou dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que é abril. Eu, agora no mês de janeiro, que eu vou receber meu primeiro planeamento do YouTube. Então, demorou bastante, né, gente? De nove, dez meses por aí pra receber, né? Bastante tempo. Então, é pro hobby mesmo que eu faço isso. Se dependesse de ganhar dinheiro com isso, eu tava perdida, né? Quanto tempo levou? Já respondi agora. Quais os equipamentos de gravação, iluminação e edição que você usa? Que você usava antigamente no canal? Você comprou especificamente para gravar vídeos ou já tinha? Ó, a iluminação que eu uso é um refletor caseiro que eu fiz aí no canal. Eu postei o vídeo e eu usava ele. Agora, até que eu tô usando a minha penteadeira mesmo, né? Que meu marido fez pra mim. Tô usando a iluminação dela. Eu comprei uma câmera. Foi a Keno. Não sei, deixa eu ver se tem alguma coisa falando. Não sei qual que é a Keno que meu marido me deu pra gravar. E ele me deu também o notebook melhorzinho, né? Porque o meu já tava bem velhinho. Não tava um monte de teclas já falhando. Tava atrapalhando pra poder, né? A memória dele já tava pouca. Ele foi e me deu a câmera, o notebook. Deixa eu ver qual a outra pergunta que tem aqui. Então, assim, antigamente eu gravava do celular. Antes da câmera, eu gravava no celular e enviava pro YouTube, né? Jogava pro computador, editava no Movie Maker, que é o que eu uso até hoje. Porque eu instalei o Sony Vegas no computador, mas eu tô com preguiça de tentar mexer nele. Aprender tudo. O movimento é bem rapidinho. Até porque eu não fico com muita coisa com meus vídeos pra editar, não. Eu posto aquilo ali mesmo. Eu gosto de ser direto e taco lá no YouTube. Sentiu vergonha de gravar vídeos no início ou era algo natural? Olha, eu, de frente pras câmeras, eu sou bem mais presa, bem mais, sim, vergonhosa do que eu sou pessoalmente. Pessoalmente eu sou mais extrovertida do que eu sou na frente das câmeras. Isso até hoje. Eu tenho vergonha de gravar em público, eu tenho vergonha de fazer vlogs, assim, eu tenho vergonha. Mas até faço, assim. De vez em quando, acho que a gente vai falando, falando no YouTube, a gente vai ficando meio, assim, cara de pau, né? Assim, o pessoal... Mas é um mundo desconhecido, assim, pra todo mundo. Não é como pra nós que a gente já fica vendo vídeo no YouTube, que é normal. Ontem mesmo, na minha igreja, tinha uma menina que não sabia que os vídeos do YouTube eram monetizados, que dava pra ganhar dinheiro com os vídeos. E ela não sabia porque que as pessoas postavam vídeo na internet, né? E, então, assim, tem gente que não sabe, muita gente. É um mercado que só tá começando, né? Sua família e amigos sempre souberam dos seus vídeos? Sim, desde o começo, assim, todo mundo sabe. Eu não escondo de ninguém, né? As pessoas acham que eu sou doida, que, né? Aparecida, né? Então, meu nome é Elisângela Aparecida Xavier. Então, todo mundo acha que eu sou aparecida. Eu gosto de ficar aparecendo aí, mas não é. Eu gosto de falar, gente. Se tiver alguém do outro lado que gosta de me ouvir, beleza, né? Deixou de trabalhar em outra coisa pra dedicar-se ao YouTube? Não. Eu trabalho como costureira, né? Não o dia todo, mas eu trabalho como costureira e trabalho até porque eu não posso... O YouTube não dá pra me sustentar, né? O pagamento ainda é muito pouco. O meu canal é muito pequeno. Quem sabe, né? Meu sonho, quando o canal crescer, eu começar, né? Dedicar só ao YouTube, né? Quem sabe? A Flávia Carina dá a vida aí. Quem sabe? Fazer o quê, né? Deus é que sabe. Tá nas mãos de Deus. Por quais meios você divulga seu canal? Eu sou mesmo pelo Facebook, né? E boca a boca mesmo, assim, que eu gosto muito de dar dicas, né? Então, às vezes, a pessoa me pergunta na rua, igual a minha colega me perguntou, Ah, como que faz pra tirar a rachadura do pé? Aí eu falo assim, é... Falei assim, ah, vai lá e assiste meu vídeo, né? Outra hora, eu me pergunto assim, ah, como é que faz isso pra curar a sinusite? Vai lá e assiste meus vídeos. Então, é... Né? E os vídeos que eu mais tenho visualização aqui no canal são os vídeos de dicas mesmo. Igual, pra sinusite já tem mais de 60 mil acessos, 58 mil acessos. O da minha cirurgia de varízes tem 80 mil. Então, assim, é os vídeos, né? E pra mim é muito, gente, né? Claro que tem canal grande aí que tem um monte de visualização e que isso não é nada. Isso pra eles, em uma hora, eles conseguem essa quantidade de visualização. Mas pra mim é o máximo, né? Eu ver que o pessoal tá assistindo, que tá comentando, que tá gostando dos vídeos. Eu fico maravilhada quando alguém comenta, assim, fala, ah, eu gostei, tô te acompanhando, né? É uma responsabilidade que eu não posso vir aqui e falar qualquer besteira na frente da câmera, porque tem gente assistindo. Eu não posso fazer dicas, né? Falar dicas que não funcionam, porque a pessoa vai testar e vai ver que não vai funcionar. Mas eu adoro fazer os vídeos pro YouTube. Sempre gostei, né? De assistir e agora ser um YouTube pra mim é o máximo. Adoro. Faz porque eu gosto mesmo e lógico, né? Se puder meu canal crescer e eu viver disso, pra mim, melhor ainda. Então, foi isso, gente. Até o próximo vídeo, né? Se você gostou, se inscreve aqui no canal, compartilha, clica em gostei, essa blá 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 toda aí que todo YouTube fala, né? Mas é que é importante pra gente. Então, até o próximo vídeo. Tchau!